O tempo central, ele foi com a gente. Aí desde depois Isaac, você conhecia Isaac que era maestro? Isaac do Maestro. Ele era maestro do Marcelo Silva. A irmã Basílio, estou conhecendo. A irmã Basílio desde a Copa contando. Disse que o irmão do pastor também, expulsando o demônio, né? Aí no corpo também. Agora ele disse que no corpo tinha um bocal assim, que estava sem a lâmpada. E ele disse, sai, sai. Aí todo o tempo na lâmpada. Aí sai de mim também. Aí dá fogo todo mundo. Irmã Basílio, que ele errou e foi do bocal. Sai de mim também. Aí dá fogo todo mundo. Choque. Irmã Basílio, que eu vou com essa gente. Meu Deus. Alguém tem mais alguma história. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Eu vou ver muita coisa. O tema vai ser o irmão do bocal. Christina Dunn. Ai meu Deus do céu. É... É você no filme romance com o Xpernão, não foi? Fala. Sério, Fla não quem é filme Contract, vai falar agora. StСТ. Não, não, tô vendo que ele não quer saber o nome do Bicho, bichoころado. Fala que eu vou filmar agora. Meheads conhece seu nome agility McDonald. Meu Deus do céu.